Serviços antes feitos apenas de forma presencial, agora podem ser acessados no portal do Departamento de Trânsito de Minas Gerais. Quem explica é a delegada-chefe da divisão de habilitação do DETRAN, Maria Alice Faria. Está sendo oferecido pelo portal DETRAN a possibilidade do cidadão, bem como do candidato à habilitação, não ter que se deslocar para fazer essas alterações que hoje são viabilizadas por meio do site. Vamos explicar então para o ouvinte quais são essas funcionalidades possíveis no site do DETRAN. Primeiro, para quem é candidato. O candidato pode fazer alterações, pode corrigir a pretensão de categoria. E o que ele pode fazer online a partir de agora? Quando o cidadão for candidato à habilitação, ele poderá acessar pelo site do DETRAN e solicitar a sua alteração de nome. Caso, porventura, tenha aí, nesse curso do processo de habilitação, ocorrido algum fato que ensejou a alteração de seu nome, seja porque casou, porque separou-se, ou porque também teve aí alguma ordem judicial alterando alguma informação de seus dados, ele poderá então fazer essa alteração de nomes, tanto dele próprio, quanto também de seus pais pelo site. E também poderá solicitar a alteração da categoria pretendida inicialmente nesse processo de habilitação. E para o condutor que já tem a habilitação, também tem uma funcionalidade que agora pode ser acessada e resolvida online? Sim, também o condutor poderá da mesma forma solicitar pelo site do DETRAN a alteração de seu nome, seja por qualquer um desses motivos já citados como exemplo. Caso o condutor solicite alguma alteração de dados, de nomes, e verificarmos que ele está com a sua CNH por vencer, ele será também informado disso, viabilizando aí que a gente otimize o serviço para que ele proceda já na sua renovação da CNH, a alteração também do nome, simplificando aí o seu tempo e também como custo, porque ele pagará somente uma taxa para a renovação e já terá a sua alteração efetuada de nomes. O serviço inicialmente está sendo oferecido aos cidadãos de Belo Horizonte. A partir de então, nós estaremos fazendo uma avaliação dos fluxos, das demandas, para então implementarmos em todo o estado de Minas Gerais. A oferta de serviço pelo site do DETRAN minimiza impactos. Hoje, o cidadão, ele precisa agendar em Belo Horizonte, ele precisa agendar nas UAS o comparecimento, ele tem que se deslocar a essa UAS para proceder com esses serviços. Às vezes, esse cidadão leva alguma documentação incompleta, ele volta para casa sem a solução do serviço, ele precisa novamente agendar. Então, esse serviço vem mesmo ao encontro de facilitar a vida do cidadão. O cidadão poderá acompanhar online, via site, o andamento do seu serviço. Ele terá ali até 72 horas a sua resposta desejada. E caso falte alguma documentação, ele será também orientado online, pelo serviço, da necessidade ali de ajustar essa documentação. E ele terá até 30 dias para fazer esses ajustes, para então ver aí implementada a sua solicitação sem sair de casa. A taxa cobrada para alteração de dados é de R$ 144,49. Repórter João Felipe Loli